4 pessoas na minha live, 12 pessoas na minha live, 18 pessoas na minha live, 28, 30! 30! Fala oi, Roque! Fala bom dia pras pessoas! Fala! Bom dia, gente! Oi, gente! Bom dia! Posso falar? É muito gostoso fazer live e ver que vocês vão entrando pra conversar comigo! Obrigada, viu? Bom dia! Como vocês estão? Tudo em paz aí? Vocês estão trabalhando? Vocês estão fazendo o que? Me conta! Me conta o que vocês estão fazendo! Olha o tanto de coraçãozinho! Que delícia! Bom dia, gente! Tava aqui, acabei de fazer meu passeio com meu filho, que tá brincando com o ossinho que era da Branca, ó! E aí, ó! Eu não sei quem me deu o travesseirinho da saudade, mas ele fica na minha sala, ó! Com a Branca! Olha, meu filho, que saudade! E o Roque! Filho! Filho! Deixa eu te explicar! Você não pode rasgar o... Roque Balboa! Não pode rasgar! Roque! Não pode rasgar! Rasgar não pode! Essa mufladinha a sua mãe gosta muito! Roque Balboa! Tem hora que só falando brabo, né? Até parece que mãe consegue... Olha, rock balboa Você vai estragar minha live? Filho Filho Quinho Quinhozinho Desculpa, Brasil Tive que tirar o... Você vai respeitar a almofada? Vai? Respeitar? Cadê o brinquedo? Ó, brinquedo Aí... Muito bem Gente, o que vocês estão fazendo? Bom dia, Claudinha Bom dia, Rosilane Barbosa Bom dia, Wallace Bom dia, Yasmin Bom dia, Tami Que tá no meio do busão Me vendo... Rock Rock Não estraga a minha almofada, cara Minha almofada já foi cenário E é um... Eu gosto dela Um beijo, Lari Um beijo, C, Elidiane Um beijo, Daniel 25 Olive Bom dia Eli Romana Um beijo, Lari Que tá na academia A Lari tá na academia Deveria estar fazendo isso Mas eu não estou Nossa senhora Ai, Lari Deu até deprê agora Um beijo, meu mundo Luandrade Obrigada pelo carinho Um beijo, Felipe 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 Procrastinando na cama? Felipe Você trabalha Você foi dormir tarde? O que você fez? Não tem mentira Não precisa expor Não precisa falar Mas delícia Quem pode ficar na cama Até agora, não é mesmo? Bom dia, Leal Ah, Leal Mudanças Pô, Leal Mudanças Olavo Traz meu guarda-chuva, cara Tá chovendo Tô sem guarda-chuva, bicho Eu tenho um apego Porque ele é cor de rosa Por favor Um beijo Leal Mudanças Fez a minha mudança Aqui em casa Pro meu AP novo Ó As pessoas super legais Gente Gente boa Rockball boa? Um beijo Um beijo Jarinha 27 Um beijo Ju Costa Estou chorando Filho Fala oi Para as pessoas Fala Oi Para as pessoas Fala Eu tô bem, Ju Graças a Deus Viu? Tô bem Eu tô muito bem Tem alguém aqui também Que tá muito bem Que já andou uma hora Com a mãe Hoje Na rua Eu tô bem Obrigada, Ju Foi perguntar Nossa, Rock Você tá querendo Chamar atenção, filho? Um beijo Para a Dri Priovan Você que está lendo Um livro E assistindo minha live É tipo um programa De TV, não é mesmo? Gente Sejam bem-vindos Ao Show da Lu Bom dia O que nós vamos ter hoje? Um cachorro Tentando destruir Uma almofada Eu não vou desistir Rock Não Rock Não Ai, delícia Ludmilla Silva Um beijo, Lu Bom dia pra você também Um beijo, Caio Oliveira Oi, Jessi Beijinho pra vocês Espero que você esteja Trabalhando Cantando Sendo feliz Para de comer pelo Seu próprio pelo Ah, cachorrinho doido Um beijo, JF Correia Um beijo, Kate Meirelles Um beijo, Elivane Mayra Farmácias Inovar Ai, ela É uma forma Eu acho que é uma loja De cosméticos Aqui de Moema Que, nossa Eles têm tantas coisas legais E a moça é tão legal Me atendeu com tanto carinho Du, você é muito iluminada Deus escreveu a dedo Sua bela trajetória de sucesso Ah, não Você arará Você é do Ceará Mas tem aqui Moema também Um beijo pro Ceará Um beijo Obrigada pelo carinho Roque Você tá com ciúme? Eu tô conversando com as pessoas Tô conversando com 120 pessoas Ó Pega! Traz aqui Traz só Sabe aqui Muito bom, filho Ó, almofada de novo, cara Ó Ó É, um beijo pro Hernandes Carvalho O Cadu acabou de terminar a prova E a gente tá assistindo a live na sala Aê! Turma do Fundão! Espero que vocês tenham ido muito bem na prova A gente já tá quase entrando em outubro Espero que vocês já tenham passado de ano Tipo assim Pra poder curtir o resto do ano Entendeu? Boa sorte Vai dar tudo certo, hein? Nome de Jesus Yasmin, eu tô bem obrigada Um beijo pra você Não me liga Vovó Júlia, minha rainha Eu não vou ligar, sabe por quê? Balboa Você está estragando Olha aqui Olha a cara Não Não Eu não vou ligar Vovó Júlia Porque Fica travado Aí, tipo Meu wi-fi Nunca sei se é o mesmo da Karen Então é melhor não Tá bom? É Mas um beijo Pra você, viu? Um beijo Lu4020 Um beijo Ana Silva Hernandes Carvalho Diz que sábado a gente se vê Ai, sábado a gente se vê Deixa eu falar Eu sonhei essa noite Podem ver meu cabelo Eu sonhei essa noite Que eu tava lá no meet E que eu tava abraçando Rock, meu sofá novinho Filho Vem pra cá, ó Por isso que eu pus esse negócio de cor de rosa Vem pra cá Aqui Aqui Gente, ele não é assim Tá? Ele tá fazendo isso Pra chamar atenção Não chora Vem cá Olha o seu ursinho Muito bom Olha aqui, gente Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Olha isso Não 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 tá dando Não tá dando Você tá forçando a barra Filho Não faz isso de novo Vamos participar da live Fica quietinho Fica quietinho Deixa eu conversar com as pessoas Vem pra cá Aqui Valboa Aqui Olha a gominha da Bia Muito bom Nossa senhora Gente, desculpa Pronto Fica quieto Senão eu vou Levar você pro seu pai Então Eu sonhei com o Meet Essa noite E Eu sonhei que eu abraçava Eu abraçava vocês E Ah, foi muito bom Foi muito gostoso E que eu cantava E que Eu tava super feliz Me arrumando E Realmente Eu fico muito Muito feliz De poder encontrar vocês Porque Por enquanto Eu não tenho um show Né? Rolando assim Pra viajar e cantar E tal Mas O Meet Tem suprido Isso pra mim De encontrar vocês Abraçar E Vocês me enchem de energia De verdade Então assim Eu não vejo a hora De receber abraço Eu não vejo a hora De dar abraço Eu não vejo a hora De assassinar um cachorro Filhinho Gente Não precisa me dar Guarda-chuva Tá bom? Por favor Ô filho Olha aqui Gente Olha isso aqui Olhem isso aqui É isso que ele quer Chamar atenção É Roque A Lu Tá te mandando oi A K Oliveira Obrigada pelo carinho Lu Você faria plástico no nariz? Olha Eu faria muito plástico no nariz Eu adoraria Adoraria Só que eu tenho medo De Mudar minha voz E Tenho medo Preciso me informar sobre isso E também eu tenho medo de médico Tá? Seninha Você lembra de mim? Fizemos um comercial do Lojas Marisa Olha Eu não lembro Porque isso já faz muito tempo E o Seninha? Já faz muito tempo Oi cá Um beijo Pra Leal Mudanças A Claudinha Beijo pra você Claudinha Lu me liga Ontem eu fiz seu aniversário Dioguinho Um beijo pra você Felicidades Que Deus te proteja Te ilumine Te guarde Te guie Tá? A Luane Freitas Diz que tá com saudades Ah que fofura A Tassi Silveira Mandou Lulu Não Eu não tenho todos os episódios Do Popstars Eu adoraria assistir Popstars de novo Porque Nossa Eu acho que vai vir Tanta memória Tanta Tanta coisa boa Pra relembrar Eu era tão novinha Eu era tão Eu tenho visto Umas pessoas Têm postado Alguns pedaços Do Popstars No Instagram E eu tenho assistido Às vezes Porque dá lá marcado E Nossa gente Como eu era inocente A gente Todas nós Eu vejo uma pureza No olhar Uma inocência Uma coisa assim Ai como é bom ser jovem E puro né A gente acabou de sair de Varginha né gente Não sabia o que era a vida ainda não Era bom Vejo Em cada uma assim Até a forma de falar Sabe Nossa Era muito lindo Era muito lindo Um beijo pra Daniele Um beijo pra Soares Cássia Simone Wallace Oi Wallace Um beijo Um beijo pra Lise Estefani Muito chique esse nome Beijo Augusto Orlando Olha alguém sossegou Depois de Depois de causar E estragar parte da minha almofada Da saudade Beijo Pedro Pessoa Olha Pedro é malhado Fez exercício hoje já Olha Eu só andei com o Roque Não Não corri ainda Mas eu acho que não vai dar tempo Tassi Silveira Um beijo Tassi Bom trabalho pra você Olha a Ju Costa Tá tomando café E me assistindo Acabei de tomar um pretinho também Hum Como é que é bom Meu Deus Tem uns cafés que tem aroma Vocês já provaram De amêndoa De chocolate Hum Bom demais Gente Tô amando esse filtro Dá uma disfarçada Dá uma clareada Rejuvenescida Opa Lu 4020 está no banheiro Raiza Galdense KKK O Claudinha Claudinha Você tá loira Nossa Que linda Quero falar com o Roque Deixa eu falar com ele aí O Jean Rodrigo quer falar com você É ele tomou tanto esporro Que agora ele tá quietinho Filho O Jean quer falar com você Fala oi pra ele Gente eu li uma coisa engraçada A Bianca Alves Tá se escondendo No banheiro do trabalho Pra me ver Então Vamos falar baixo Tá bom Vamos falar baixo E você não pode demorar muito aí não Porque senão as pessoas Vão achar que você está Um pouquinho Né Problemática E no banheiro Não é mesmo Evelyn Carvalho Te amo Um beijo Obrigada Isis Fernanda Só tá rindo Um beijo pra Liza Um beijo pro eu Tiago Parva Mas eu te digo Vê se fica comigo O Marcos cantou esse pedacinho Eu abri meu coração E você entrou aqui Gente esse nome é ótimo Tão cansada Saudades Obrigada Tão cansada Lu fala da nova música Ah não posso falar nada ainda Mas nem tem Na verdade eu só tô Colocando pra fora As minhas ideias É isso galera Mas eu fico feliz Que vocês estejam Felizes por isso Rio de Janeiro te amo Ô Marcelo Eu amo muito Rio Sinto saudade de Tá Cal Oliveira Mil coraçõezinhos Geraldo Telles Bom dia Deixa eu arrumar esse cabelo Bom dia Augusto Orlando Falou Lu Augusto Minota Lu Jairinha 27 Um beijo Joel Noulis É da Beyoncé Esse sobrenome É isso mesmo Minota Te vi no mercado Em Poço Alegre Quase morri Te abraçando Lembro Mandou Mensagem pro amigo E tudo Um beijo Edson Ducla Oi Ducla Como é que tá aí Brasília Você é de Brasília Você tá chorando Filho Por quê Debritos Tá rindo Ahai Te amo Ainda vai voltar A gravar vídeos Então às vezes Eu penso Às vezes eu dispenso Canta aí pra gente Ah essas horas Não dá não Tá muito cedo Gênesis Marques É Aninha Pra mim Aqui ó Também quero beijo Oi Debritos Beijo Leva Nelly Lindura Aula em Deusa Quero que você sente Na poltrona do meu lado De novo nesse mito Ah Eu vou Fala assim ó Só levanta a mão Tipo assim Sou eu Senta aqui Vou cantar do seu lado Ok Muito obrigada Regilda Malaquias Um beijo Um beijo pra Terezina Ciumentinho Esse rock é carente Sabe o que é Ludmilla Ele é Ele era da rua né E posso contar uma coisa Depois que a Branca foi embora Ele tá Brilhando Ele tá achando assim Ele tá se achando Tipo assim O O O Rei Da parada Entendeu E eu E eu fico pensando assim Rock Eu tô descobrindo Redescobrindo meu cachorro Muito legal né Um beijo Suelen Um beijo Andressa Fernandes Esse rock é um amor Esse rock Ó As pessoas tão falando Que você é um amor E Ele ou você desistiu De fazer o bagunça Eu acho que ele ficou Com ciúme de eu ficar Falando com vocês Porque obviamente Ele não sabe né Então tipo Na cabeça dele É tipo assim Ele só não tá ganhando Toda atenção E aí ele fica fazendo Cena A Bianca também vai no Meet Oi Diego Lu a gente vai fazer baguncinha Na casa da Cláudia Depois do Meet Ó Ai que delícia Aproveitem Beijo de Manaus Ludmilla Tarsila Jéssica Fernanda Palhoto Só queria trabalhar em paz Te amo Bom trabalho Tô na escola Evelyn Ai saudades da escola Um beijo Boa aula Que você não tem aula de matemática Meu amor Acabei de acordar É nada melhor que acordar com você Oi Mairon Bom dia Espreguiça e levanta da cama E vida que Vida é vida pra frente Ok Um beijo Luiz Augusto Um beijo Amanda Um beijo Vai Vito Um beijo Ellen Marques Um beijo pro Debritos Lúcia Áurea Não o rock já existia Era o rock e a branca Mas depois do rock e a branca Também pra mim já parou Não quero mais Nossa A Cristiane tá lá no Canadá Um beijo pro Canadá Manda um beijo pra Sarah McLoughlin Eu amo muito ela Se tiver show Não me deixe de ir Por favor Vai por mim Tá bom Ai meu marido Tá coçando Lu não liga Não conversa com a gente mesmo Ô Clayton Tô aqui Tô conversando Ai Um tempão Quero te ver no palco Vai lá Vinícius Celso Vai lá no sábado Tem mit Galera Entra no link da minha bio E vai me ver sábado Vai me ver sábado Vai Vai me ver sábado Um beijo Carla Todo brilho do mundo Pra você também Um beijo Alana Pris Um beijo Yes Bad Girl Um beijo O wi-fi tá ruim aqui Não tá travando Vinícius É O que mais? Lu lembra de mim Você foi no restaurante Onde eu trabalho No começo do ano No Higienópolis Higienópolis? Ah sim 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 Com os meus amigos Thiago Sim Eu lembro Ah Obrigada pelo carinho A Branca tava né E o Roque também Até meu crush tava É Ace crush A cada 10 palavras da Lu Com a sua mamãezinha Vem filho Vem ficar aqui com a sua mamãezinha Vem filho Por que que você tá com a sua calinha amor? Vem cá Vem meu colinho Vem É O Roque está um tanto Quanto problemático hoje É Um beijo pra Recife Um beijo pra Ana Carol Levi Um beijo pro Paulo Botelho Um beijo pra Um beijo pra Belém Então vai Cá Pereira Vai trabalhar Um beijo 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 E A Roque estragou minha almofada mesmo É isso mesmo Um beijo pra Goiânia Um beijo pra Curitiba Nossa Vou de Curitiba para o seu show Que legal Obrigada Marina Um beijo pra você Obrigada pelo carinho Um beijo SNZ de Black Um beijo pra Fabrícia BH Um beijo pra Thaís Mone Um beijo pra Olha Poran Porangatu A Silvana de Porangatu Beijo Onde é que fica? Conta pra mim Um beijo pra São José dos Campos Um beijo pra Jadiel Rodrigo Alonso Beijo Um beijo pro Luiz Augusto Que fez aniversário dia 10 Felicidades Se eu assisto os covers das minhas músicas Eu só assisto From This Moment De vez em quando eu assisto From This Moment Eu amo muito essa música Queria tanto ir no seu meet Ah, quero viver aquilo de novo Ai, cara Obrigada Quero muito que você vá Lu Eu tô fazendo live na hora Que eu tô no trabalho Me fazendo usar o fone Isso mesmo Foi de conta que você tava trabalhando Um beijo pro Hernandes Carvalho Que vai de Brasília pra São Paulo Só pra me ver Ai, que... Me sinto honrada Hoje faz um ano que o Rouge recebeu o prêmio Multishow Gente, foi tipo assim Surreal Surreal receber o prêmio Multishow Uma banda que ficou parada Sei lá Quinze anos Duas na ativa comigo Quatro com elas E quinze anos parada Mais inativa do que ativa E ganhar um prêmio Multishow Quinze anos depois Isso pra mim Nossa Sabe quando vai renovando tudo dentro Assim E eu tenho uma história bem legal Que é tipo assim Ah, história A minha sensação na hora foi a seguinte A gente tava sentada assim Do lado do palco O palco era aqui E tinha o público Que era o público do show E os artistas estavam sentados aqui Na lateral E aí quando a Anitta Disse Eu lembro da Anitta e da Tatá Elas falaram Rouge Aí eu lembro que a gente Ficou assim E aí todo mundo ficou parado No mesmo lugar Aí a gente não sabia muito o que fazer A gente tava meio em choque Eu tá Falo por mim E aí eu lembro da Anitta Tô olhando pra gente Falando assim Vem cá Vem Vem Aí tipo Tá bom Daí a gente foi Tipo paradas No tempo Assim tipo E aí eu lembro que a Tatá Tava aqui Quando eu subia Assim Tava a Tatá E a Anitta E tipo Eu ia abraçar a Tatá E eu não sabia quem eu abraçava Aí eu passei pela Tatá E abracei a Anitta Ai Tempos bons Essas coisas Acho que eu vou ficar Veinha Assim vou lembrar Legal demais Um ano já Caramba O tempo passa muito rápido Dá até medo Não dá Dá um medinho Um beijo pra Natal Um beijo pro Jonathan Tomás Um beijo pro Framese.sp Um beijo Girlband Lu Hoje faz um ano do prêmio show Como foi a emoção? Ah Já contei Um beijo Um beijo pra Jarinha 27 Alu Vamos negociar o horário Dessas lives Ah É porque tipo assim Tem que ver os horários Que eu tenho brecha Entendeu? Daqui a pouco Eu tenho que desligar já Pra seguir a vida Né? Que hoje vai até Tarde Um beijo Carol Castanha Um beijo Sérgio SNY Beijo Mandei o vídeo em libras No meu direct Ok Adriano Vou dar uma olhada Um beijo pra Evelyn Carvalho Ah o Duca falou Que eu sou a cara Da música Encantilável Você sabe que antes Da ação de fazer a versão Eu era viciada Na Laura Pausini Os primeiros discos Eu ficava ouvindo No meu quarto assim Tipo coitada dos meus pais Da minha irmã E da Rosa Porque Nossa Desculpa Eu ficava só cantando 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 Porque a minha forma De estudar música E canto Era copiando Os artistas que eu amava Que era Mariah Carey A Shania Twain Laura Pausini Rockset Nossa Como eu ouvi Essa música Tanto que a minha primeira demo Que era a fita demo Que eu gravei em 96 Foi uma música Foram várias músicas Da Laura Pausini Uma do Rockset Marisa Monte É que a Marisa Monte Cantava mais sossegada Não dava os gritos Eu gostava de dar os gritos Hoje eu já quero cantar sossegada Ai Deus do céu Santo André Um beijo Manaus Um beijo A Bia tá em Pozo Alegre Um beijo Lorde Reis Daria tudo pra te abraçar outra vez Te abracei no aeroporto de Salvador O ano passado Um beijo Valas Beijo pro Salvador Um beijo Um beijo Um beijo tá fazendo ruge. Ah, esse prêmio é muito show, hein? Delícia. Um beijo, Gimoraes. Caio Comédia, um beijo. Simone Damasceno, um beijo. Beijo, Roberto Guimarães. Um beijo pra BH. Um beijo Manaus. Ai, gente, Manaus é bom demais. É isso, né, meu povo? Um beijo é um pra vocês, então. Tá? É coisa boa. Olha o quanto carinho, olha o quanto carinho. Olha o quanto carinho. Ai, gente. É verdade, Arthur. O Rocky, ele tem que ganhar o prêmio de Oscar de Melhor Ator Dramático. Você sabe, quando a gente adotou ele, a moça que ficou com ele a amar, ela ficou um mês com ele em casa. Ela mandava foto dele no hospital com a perninha enfaixada, ele falava assim, ele é muito dramático. Gente, ele é muito dramático. Oscar mesmo, viu? Você sacou. beijo, tanto que ele foi embora. Sabe onde ele tá? No meu quarto. Presta atenção. Alô, gente. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu vou lá, vou desligar e eu vou lá dar uma sacudida nele pra gente brincar um pouquinho. Chegou o filho. Chegou o filho. Você chegou o filho. Você chegou o filho. O Rocky. Guilho. Você voltou o filho. Guilho. 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 Ah. Vamos falar tchau então pras pessoas? Vamos. Bom dia pra vocês. É... Só vou dar meus últimos recados. Tem Meet sábado. Entra no link da minha bio. Vai me ver. Tô louca pra dar um abraço em cada um. Conversar. Vai ter show em Fortaleza em novembro. E... Espero ver vocês nesses dois eventos, tá? Até o final do ano. Um beijão. Que o dia de vocês seja ótimo. Produtivo. Que seus trabalhos sejam produtivos. Quem ainda tá de bobeira em casa que seja um dia lindo. Aproveitem. E... Obrigada pelo carinho. Obrigada por ficarem sempre aqui comigo nas lives, tá? Fiquem com Deus. Bom dia! Tchau!